Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui a figura do Hunter, do jogo Bloodborne. Aqui está, então a caixa, já retirei a figura. Vou-vos mostrar aqui então o cenário, está bem? É este. E a parte de trás, é esta. E aqui está a figura. Esta figura está bem feita, não é preciso estar aqui a mostrar a cara. Essa cara é tapada. A roupa está muito bem feita. Aqui a plataforma, que é um chão. Aqui as armas. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.